Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira. Segundo informações, o jovem Edmilson Júnior estava devendo uma quantia em dinheiro. E segundo informações da própria polícia e também da Politec, ele teria sido executado com dois tiros por este motivo. Por volta das 15 horas, o nosso centro de operações recebeu um chamado, V193, de um ferimento por arma de fogo aqui no Industrial. De imediato, deslocamos até o local. Ao chegar, se deparamos com um senhor ao solo, onde foram visualizadas no mínimo duas perfurações, sendo uma na cabeça e outra na região do tórax. Foi avaliado mesmo, porém já encontrava-se sem sinais vitais. Então, provavelmente isso foi um assalto? Então, essas informações, a Politec, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, que vai descobrir o que é. Mas, ao que tudo indica, chegaram os rapazes aí, efetuaram os disparos e saíram. Boa tarde. Recebemos a informação de dois, que um homem tinha sido alvejado, com os dois disparos de arma de fogo. Aí, quando chegamos aqui, o bombeiro já estava atendendo a vítima e confirmou o óbito. Algumas informações que a gente verificou aqui, que a esposa se fez presente aqui da vítima, nos informou que ele devia aproximadamente uma quantia, uma certa quantia de um veículo, e os suspeitos levaram esse veículo aí. Provavelmente, ela diz que pode ser por causa dessa situação. A esposa já sabia, né? Ela fala que ele já vinha recebendo ameaças, né? De algumas pessoas. E, segundo ela, tinha um advogado, que já estava cuidando dessa situação para a vítima, né? Para resolver esse problema do carro. Ele foi assassinado em uma oficina. Qual é a relação que ele tem aqui? Ele é um trabalhador, dono? Nós, eu particularmente não conhecia, particularmente. Mas ele estava no horário de serviço. Tinha uma testemunha, outro funcionário que trabalhava com ele, que estava no interior, estava dentro, no escritório. Quando ouviu os disparos, ele saiu para ver e os suspeitos já estavam saindo com o veículo. O trato estava no horário de serviço. É um caso bem típico, né? De execução, com o uso de uma arma de fogo. Os elementos que nós encontramos no local, no caso, os históricos, indicam que foi utilizada uma pistola. A vítima do século masculino recebeu dois disparos, né? Que atingiram. Uma na região do tronco, outra na região da cabeça. E estava bem limitada a questão dos vestígios. Bem típico mesmo de uma execução rápida. Qualquer elemento que a gente coleta, a gente faz um estudo mais detalhado na gerência e encaminha logo em seguida para a delegacia, juntamente com o laudo, né? E aí, diante da investigação e qualquer outro elemento que a gente chegue a ele, a gente consegue fazer um estudo e disponibilizar isso para a Polícia Judiciária Civil. No caso, é bem típico mesmo de uma execução, né? Um disparo que ele tem na região próxima ao olho, né? Ele teve uma lesão ali, bem compatível com a arma de fogo e uma lesão na região do tronco, né? Tudo indica, né? A primeira hipótese, ou seja, a hipótese mais provável é que após receber o primeiro disparo no tronco, ao cair no solo, a vítima recebeu o segundo disparo na cabeça. Então, isso, de certa forma, é mais compatível agora com uma ação de execução mesmo e não nada relacionado do acidente ou algo assim.